O figurado em barro de extremos constitui um tipo de produção de caráter artesanal, cujas principais marcas identitárias são o seu processo de modelação, a diversidade e o caráter particular dos modelos produzidos, bem como o seu caráter estético, expresso na sua viva policromia. Trata-se de uma arte que remonta ao século XVII e que se manteve em atividade até aos nossos dias através das habilidosas mãos dos barristas de extremos que criaram mais de uma centena de figuras, cujas temáticas refletem o espírito, o amor, os trabalhos e as tradições das gentes alentejanas. Vejamos como se modela, de acordo com as técnicas tradicionais, uma das peças mais emblemáticas do figurado em barro de extremos. Estou a preparar o barro para fazer o rulinho para fazer as pernas, que é a preparação de um amor é seco. Vou deixar um bocadinho secar, para depois poder suportar o peso do resto do barro. Enquanto elas vão secando, vou fazer uma bolinha novamente, vai-se bater, para formar a placa que é a base. Agora vou assinar. Agora vamos pôr aqui a base, vamos terminar as pernas, agora vou picar, que é por causa de quando vai ao forno, o ar circular e não arrebentar. Agora vou fazer uns rolinhos, para dar a forma da bota. Isto é o barro desfeito, chamado a lamuxa, que serve para colar. Agora vamos unir as pernas, vamos fazer uns risquinhos no sítio dos pés, que é para a lamuxa entranhar, e não é tão fácil deslocar. Agora vou fazer este rolinho, que é para fazer a cabeça, que é nesta forminha que é feita a cara. A cabeça está feita, é para ir além para o corpo. e agora é feita este furinho aqui, é molhada a cabeça, o pescoço na lamuxa, que é para depois ser colocada, leva a lamuxa outra vez aqui no corpo, e aqui nas pernas, e vai ser colocada aqui em cima. Já está feito, vai ser a saia. Vai levar estes gomos, para fazer já mais ou menos, o feitio da saia. Já está a saia, agora são os braços, agora é as mãozinhas. e agora já estão os braços, e as mãos, agora vão ser colocadas no boneco. agora vou fazer aqui, os folhinhos, que é para pôr aqui no aluné cego. Este, será para a gola de cima, mas vamos já pôr este aqui na gola, um bocadinho de lamuxi, e agora vamos colocar a golinha aqui. Faço uma placa, para modelar o coração do amor é cego. O coração é colocado na mão esquerda do boneco. leva três setas no topo, que são fixadas com o arame. Agora vamos pôr aqui o raminho, aqui neste folhinho que estava já feito. e agora vamos a passar à parte seguinte. Agora estou a bater a placa, para fazer as asas. As asas normalmente são, são cortas ao mesmo tempo, que é para ficarem do mesmo tamanho. Agora estou a dar forma às asas. Agora vamos colar as asas. Agora vamos pôr a venda nos alunos. Agora estou a fazer aqui umas bolinhas, que é para começar a fazer o cabelo. vamos pôr a venda nos alunos. E aí, vamos pôr. Vamos pôr. Ocupa, Vou colocar novamente uma placa de barco para fazer o capacete de amorexia. Ponto sempre um bocadinho da aguja. O capacete está feito, está posto, agora vai ser todo enfeitado com umas polinhas. A imitar uma ramagem. E leva também o coração aqui à frente. Pronto agora estou a aplicar estas folhinhas que servem para enfeitar o capacete. Vamos começar a fazer as plumas. Têm todas a inclinação para o mesmo lado. Agora depois das plumas prontas vão-se enfiar aqui no arame. Agora basta estar dois ou três dias de secagem e depois ir ao forno para cozer. Vamos ligar o forno. Isto vai ser cozido durante dez horas e a temperatura vai subindo gradualmente. Através de três patamares, cada um com a sua temperatura até atingir os 900 graus. O boneco cozido durante dez horas e agora chega-se de manhã que consegues tirar o boneco para ser pintado. O boneco começa a ser pintado a cara, seguida dá-se para as cores de barco. E depois das cores todas dadas, começa-se a fazer a decoração do boneco. Como introduzir as outras cores, fazer os desenhos, se tiver que fazer algum desenho. Há-me alguma decoração. Está a cara feita. A partir daqui eu posso começar a evenizar. Isto é o final do boneco, que é o verniz. Como está, já é vernizado. E este caso já é rápido. Neste momento ele encontra-se capaz de vender. Assim se faz o amor é cego e com a mesma técnica de modelação se fazem as muitas outras peças que pertencem ao figurado em barro de extremos, como é o caso da primavera, dos presépios, das figuras religiosas e de muitas outras cenas do cotidiano das gentes alentejanas. Para assegurar a continuidade desta arte, estão a ser desenvolvidas várias ações de salvaguarda, que incluem a realização de atividades educativas que envolvem as crianças, os jovens e a comunidade local, com o objetivo de lhes transmitir a técnica de modelação tradicional do figurado em barro de extremos. A sua técnica de modelação impar, aliada às suas características estéticas e à sua diversidade figurativa, confere à produção do figurado em barro de extremos um caráter e um valor universal que deve pertencer à humanidade, garantindo assim a sua transmissão às gerações futuras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.